Fala aí rapaziada, antes do vídeo começar se inscreva no canal, ativa as notificações, curta, comenta, compartilha bastante, tá ligado? Pega esse link aí mano, joga no grupo da família de bobeira, ah mas não tem nada a ver, joga lá, deixa lá mano, joga no grupo da pelada, joga no peito do amigo seu e me ajuda aí a compartilhar, bora monetizar esse canal, bora pra cima, que eu tô gravando esse vídeo aqui às 3h45 da manhã do dia 19 então me dá essa moral aí que eu tô gravando demais rapaziada então o vídeo de hoje é os gols da segunda rodada do Brasileirão de 2010 beleza? Eu gosto muito de tá trazendo esses vídeos aí, espero que vocês gostam também porque pra mim dá uma nostalgia danada, porque vai passando ao longo dos anos a gente vai esquecendo né então é sempre interessante tá vendo o campeonato assim antigo e tudo mais então eu vou tá deixando aí pra vocês e depois eu quero que vocês deixem nos comentários e o que mais chama atenção de vocês aí nesse vídeo, tá ligado? seja o resultado, seja o jogador, seja alguma parada no estádio, alguma coisa assim deixem aí nos comentários, beleza? Então fique com o vídeo aí e até agora mesmo a bola do Bernardo chegando, o Fluminense no contra-ataque, Marquinho bateu, cruzado o Wilson deixou, Elkson bateu no capricho gol! 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 Assistiu o Elton Sassini, bateu direto. Partiu para a bola, Juliano bateu. Da opinião de alguns jogadores, Jorge Wagner, cruzamento, toque de cabeça do Nalimba. Lúcio Flávio, na cobrança, então não quer se vai resvalar. Pela diagonal, tentou a jogada para o Herreira, tirou, Renato, a chance do gol, bateu Renato. Para a perna esquerda, vai chegar batendo para a bolance, bateu para o gol. Gol! Camisa 9 para invadir a área, cara a cara com o goleiro, bateu, gol, gol! Gol! Levantamento para a área, gol! Gol! Perna direita, o Elton Paulista, gol! Com a Zola, Roger na área, ele fez o levantamento, o Roger de cabeça. Direto vai levantar, bateu direto, na trave. Gol! Ameaçou a paradinha, perna direita. Gol! Já pitou o árbitro, toma pouca distância, perna direita. Pô, rapaziada, esse foi mais um vídeo aí, os gols da segunda rodada do Brasileirão de 2010. Agora eu não vou enrolar muito, tá ligado? Só vou agradecer vocês mesmo, pedir para realmente compartilhar, curtir o vídeo, comentar qualquer parada aí que eu vou estar interagindo com vocês. Se inscrever no canal e ativar as notificações. E se puder, tiver um tempinho aí, entra no canal, dá uma olhada no conteúdo, que tem muita coisa boa e interessante, beleza? Só isso mesmo, fiquem com Deus e até a próxima.